Vamos lá de volta Toxota Todo mundo ganhou o carrinho da Torrota Ah, chichi, chichi É, chichi, pelo menos alguma coisa fez, não é? O presidente aí, Mário Gobi Diretor do Elio O Edu Gerente de futebol A gente não chega a desempeñarse da melhor forma possível Mas é um fato que a gente tem outra vez A possibilidade de participar E eu acho que a experiência vivida anteriormente Vamos chamá-la assim, uma manhã no chão Para poder fazer isso com o que você está Eu acho que é isso, eu acho que é muito, muito bom E eu acho que é muito bom 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 Por favor, Argentina Ah, só toma aí da taça Aê Coringão Mereceu Valeu, valeu Campeão invicto Em cima do Boca Meia Boca Saudações aves negras O governo da volta olímpica A verdade Eu acho que é muito parecido Eu acho que é muito parecido Eu acho que é assim Eu acho que não exagerou Nesse sentido Em quanto a A brindar Um grande Atuações Em quanto ao futebol O futebol discoso Que um Quisiera ver Normalmente no equipos brasileiros Mas foi um equipo muito consistente E o Boca Viviu mais de las emociones Tem que recordar que no transcurso O que foi Esta Copa Libertadores Em alguns momentos se viu muito bem Em outros momentos não brilhou O Alex jogou bem hoje Fica Alex Mas bora não Fica Deu nóis A voto olímpico Futebolísticamente Te devieras Haber ganado Pero Quando te enfrentas Equipos En toda a extensão De la palavra Como este Que está aqui festejando Por esse caso O Corinthians É onde normalmente Te quedas esperanzado A que se tu posicionamento En ese dia No sale Como tu quisieras Escove moraco a fiel E desafortunadamente O dia de hoje Não foi assim Definitivamente não Leandro Castan Uno de los protagonistas Del festejo Era de Arroy O Zizou Chinês Olha o Edson Amor É certo Muchos resultadistas Vieron perguntas Vieron cara a cara E passou Corinthians Para mim O Santos é mais E acho que Se foi a 10 eliminatorias Vão ganhar mais O Santos que Corinthians Que Néstor Que o Corinto E o Buena Lei Está onde está E o Santos que a Fórum E o Título No E o Título Lindo.